Fazendo um bolo de antigamente com essa massa super fofinha, bolinhas prateadas e merengue com gostinho de limão. E o recheio é vocês que vão escolher, então já coloquem aqui nos comentários qual recheio vocês querem que eu coloque nesse bolo aqui, tá bom? Comecei batendo as claras em ponto de clara em neve, vou reservar, vou bater as gemas, o açúcar e a essência de baunilha. Vou bater isso aqui muito bem até ficar bem branquinho e uma massa bem fofinha. Aí é a hora da gente colocar o restante dos ingredientes, vou vir com a farinha, o amido e o óleo. Se você quiser pode finalizar batendo na mão, se não liga a batedeira bem rapidinho ali só para misturar, tá bom? E essa massa vai ficar assim, coloque o fermento e mexa ali, tá bom? Enquanto isso já deixa o seu forno ligado lá a 170 graus, que a gente vai assar por aproximadamente 30, 40 minutinhos, tá bom? E vamos colocando as claras em neve aos poucos, tá bom? Eu gosto de dividir ela em três partes, colocando e mexendo delicadamente de baixo para cima. E olha que massa maravilhosa que ela fica. Aí coloca na sua forma aí, pode untar a sua forma, colocar papel manteiga ou papel solofane, que eu sempre estou usando e mostrando aqui para vocês. Olha só que maravilhosa. E o resultado é essa massa super fofinha, gente, que sério, com um cheirinho muito bom aqui na casa toda, toda perfumada com o cheirinho desse bolo. E aí, estão ansiosos para ver a finalização desse bolo? E aí, estão ansiosos para ver a finalização desse bolo? Vamos lá.